E aí galera, meu nome é Elias Bastos e você está no meu canal Electronic Draw. No vídeo de hoje, vou falar sobre o lançamento da Carros Bros, que é uma empresa inglesa que tem 14 baterias na sua gama de produtos, com o mais recente lançamento, o seu pad de percussão que também pode ser chamado de Octapad e pode ser utilizado como pad de efeito. Trata-se do Oketo, o pad de percussão Oketo A da Carros Bros, também se transforma em um pad de efeito. Possui 8 pads de borracha configuráveis pelo usuário com ótima sensibilidade, 2 pedaços de controladores para bumbo e xibal, display LCD TFT de 2,8, 408 sons de bateria, 30 kits de bateria pré-definidos, 20 kits de bateria do usuário, funções de gravação, reprodução, demonstração e ensino, incluindo uma poderosa função passo a passo, entrada auxiliar, saída de linha, saída de fone de ouvido, interface USB MIDI para enviar e receber dados MIDI, transmissão de dados MIDI Bluetooth para conectar-se ao seu uso app de bateria favorito, e entrada expansiva para conectar pads extras, pratos e pedais externos para maior flexibilidade, entrada de energia micro USB de 5V para uso portátil através de um banco de energia móvel externo, recurso de gravação e reprodução, sensibilidade ajustável e diafonia variável, metrômono, função de treinamento e aprendizado, múltiplos efeitos, ajustes e filtros de equalização, sintonização de som do pad. A interface do pad é facilmente configurável para baterista destros e canhotos, com o pressionar de um botão. O Octapad Okto A da Carlos Bros está no valor de US$ 229,00, equivalente a US$ 1.222,17,00, quando convertido de dólar para real. E o que vem em sua caixa é um pad Okto A, um par de pedais para controle de bum e chimbal, um par de baquetas, um suporte e estojo de transporte, que é opcional aí de quem está importando o produto. Na minha análise final, o Octapad A da Carlos Bros é muito bem fabricado, achei muito interessante as suas funcionalidades e quantidade de timbres. A função Bluetooth MIDI para conectar sem fio a APP como GarageBand me chamou muito a atenção, assim como a sua entrada micro USB para carregamento, não tinha visto ainda isso em nenhum pad e bateria eletrônica. Além de treinar a entrada para os pedais controladores tipo sustain para bum e chimbal, ainda tem 5 entradas expansivas para pads extras da Carlos Bros, sendo um pad de caixa, um pedal controlador para chimbal, um prato para chimbal, um pad de bum, mais pedal físico e entrada para um pad de prato ride. Os timbres utilizados no pad Okto A são do módulo da Carlos Bros CSD600. É interessante também que a entrada para pedais controladores, que são originais, que vem com ele de fábrica, são conjugados, ok? O pad de chimbal e o pad de bum, eles são conjugados, colados e aí conectados ao pad, deixando então mais 5 entradas expansivas. Muito interessante e se ele chegar no Brasil realmente com esse valor, vai ser uma mão na roda aí para quem está esperando um pad aí com valor acessível, para ser usado também como um kit expansivo aí, para ser usado na bateria acústica como pad de efeito. Curte o meu canal, tamo junto e até a próxima e Deus abençoe.